Aqui na MN Consigue, em Lorena, empréstimo consignado sem burocracia e atendimento, gente, da melhor qualidade. Tati, me fala uma coisa, quem pode fazer empréstimo consignado e como que faz? É muito simples, é aposentado, pensionista, as forças armadas, basta estar trazendo o CIC, o RG, um comprovante de endereço e o restante é conosco. Tá vendo? Não perca tempo por aí. Telefone, endereço, Tati. É muito fácil, Rua Barão da Bocânia, número 60, centro de Lorena e o telefone é 31575705. Você também encontra a MN Consigue, em Lorena, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Aparecida, Pinda, Taubaté e Caçapava.